Eu tenho vocês o quinto grupo, a música A Pedagogia, Filma da Paz. Oi pessoal, o nosso botão da região norte, da Filma da Paz. A gente vai apresentar uma letra do Carindosa, Origem Negra, que a gente representou. Só que a gente mudou o fundo da letra, a gente colocou que já havia a pedagogia. E essa música fala muito tudo aquilo que a professora Natal sempre diz para nós. E o sentido de a gente continuar estudando. Aí quem recebeu o papelzinho acompanha com a gente. Tá vendo? Não foi importante? Tá vendo? Não foi importante. Se você for pedagogia seja diferente Vai em frente e deixa os tempos de calmação Sempre que for levanta a cabeça e vai em frente Fica frio, o negócio é só ensinar É só se aplicar e mais que de repente Não faltará O professor afim de ensinar É só se aplicar E mais que de repente Não faltará O professor afim de ensinar Mas suja é tão demais Estude um pouquinho só Agora preste atenção Que na prova não pode Fala Mas suja é tão demais Estude um pouquinho só Agora preste atenção Se não joga, não jogue Vamos lá Tem que passar nesse tempo Pra você se informar Você tem quanto o suficiente Eu me informei de um olhar Você olha o meu boletim Vejo que tenho que melhorar Quando eu era o meu caderno Imagina um jeito de estudar Quando eu era o meu caderno Imagina um jeito de estudar Estuda, estuda, estuda Quero ver você estudar Quero ver você se formar Estuda, estuda, estuda Estuda, estuda Quero ver você estudar Quero ver você se formar Quero ver você estudar Quero ver você se formar Agora o sexto grupo vai apresentar a onça e o viado, turma da manhã. Gente, desculpa, fica pulando. É a moça que queria o marido, turma da manhã. Colocou o viado no meio da história. Ela colocou o viado no meio da história. Eu nunca havia pensado o viado. A moça que queria o marido. Era uma moça muito bonita e ainda solteira. Um dia ela acordou, pulou da rede e disse... A moça decidiu que queria se casar com o gavião. Ele é forte, bonito e bom passador. E é com ele mesmo que eu vou me casar. E assim a moça despediu-se da família e foi embora procurar o gavião. Gavião? Gente, vocês viram o gavião? Então ela encontrou três caminhos. Decidiu então seguir o primeiro. Andou, 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 andou e no fim do dia chegou a uma casa. Tinha uma velha sentada na porta e a moça perguntou... Na verdade, a velha era a mãe do gambá. Mais tarde, o gambá chegou trazendo a caça para comer. Cheguei, mãe, cheguei! E na hora do jantar a mãe perguntou... O gambá achou a moça muito bonita, mas quando o gambá quis morar, a moça não quis. O dia seguinte, quando foi bem cedinha, a moça bonita pegou e fugiu. Foi embora procurar o gavião. Gavião? Gavião? Gavião, gavião. Com ele que eu quero me casar. E encontrou três caminhos. Decidiu então seguir o segundo. Andou, andou, andou e no fim do dia chegou a uma casa. Se uma velha sentada na porta e a moça perguntou... Na verdade, a velha era a mãe do urubu. Mais tarde, o urubu chegou para vender a caça para comer. E o urubu achou a moça muito bonita. Mas quando eu quis morar, a moça bonita não quis. Eu não quero. Sai da rocha, Pedro. No dia seguinte, quando foi bem cedinha, a moça bonita pegou e fugiu. Foi embora procurar o gavião. Gavião? Gavião? Gavião, não tinha. Gavião, não tinha. E encontrou três caminhos. Gavião, decidiu então seguir o terceiro. Andou, andou, andou. E no fim do dia chegou a uma casa. Se uma velha sentada na porta e a moça bonita perguntou... Na verdade, avô era a mãe mesmo do gavião. Mais tarde, o gavião chega e trazendo a casa para um colhinho. Eu vou colocar a casa para a senhora, para a mãe. Escolheu bem. Convidaria para jantar com a gente, Ué. O gavião achou a moça muito bonita. A moça achou o gavião muito bonita. Depois de jantar, os dois foram para debaixo de uma árvore conversar e procurar ideias. E no fim, começaram a namorar. Mas no meio do namoro, aparece o gondar e diz. Os dois bichos acabaram brigando o fio. O gondar tomou o machismo daquelas e voltou para a casa com o gondar todo estropeado. Sua mãe perdeu a água e fez o curativo. E por causa da água fervida, os pênis do gondar todos caíram. O gavião e a moça continuaram a namorar. Mas no meio do namoro, aparece o robô que diz. Os dois bichos acabaram brigando o fio. E foi assim que a moça bonita se casou com o gavião. E foi assim que o gado do gondar e a cabeça do robô ficaram, pelados para sempre.